E historicamente, dá para só fazer uma análise ainda aqui rápida, para a gente entender um pouco por que esses bolsões de pobreza no Brasil resistem ao Brasil que tem Embraer, que tem a Petrobras, o Banco do Brasil, o Brasil competitivo no mercado internacional, por que esses bolsões resistem historicamente? A causa disso é a estrutura produtiva. Prevalece ali uma atividade primária, agrícola ou extrativista, de baixíssima produtividade, essa é uma realidade. Agora, recentemente, estávamos estudando ali um plano na região do Nordeste e a produtividade média do milho, enquanto no Paraná, no sul do Brasil, mesmo no Mato Grosso, você tem hoje 5 mil, 6 mil quilos por hectare, ali na média é 500, é 10 vezes menor. A agricultura rudimentar. Do Brasil pobre, do Brasil rico, há um Brasil que cresce a taxas chinesas de crescimento, muito elevadas. E há também um Brasil que está estagnado. No próximo bloco, nós voltamos a analisar esses pontos. Aguarde. Já vimos o Brasil pobre, o Brasil rico, com suas causas. Agora, o Brasil chinês é uma coisa que surpreende todo mundo. Quer dizer, tem um Brasil que está crescendo a taxas tão elevadas quanto as da China. E a gente queria ver esse Brasil primeiro, para a gente pudesse comentar. Não é tão pequeno, não é? Não é. Não é tão pequeno. Nesse caso do Brasil chinês, são aquelas regiões que tiveram um crescimento nesse período mais recente, acima de 10% ao ano. Que é exatamente a taxa que consagrou a China como uma grande economia emergente. E nos surpreendeu, porque a média do Brasil nesse período está na faixa de 3%, 4%. E não esperava identificar um número tão grande de regiões com um crescimento tão acelerado. E a gente vai observar que ela praticamente não tem nenhuma região litorânea, o que comprova uma tese que é universalmente aceita, de um processo, claro, de internação da atividade econômica no Brasil. Isso é bom, né? O deslocamento do Brasil, vamos lembrar aí da marcha para o oeste de Vargas, de Vargas, nos anos 30, de alguma forma, e a própria vinda de Brasília. Isso tem muito a ver com tudo isso. Quer dizer, o engraçado, pelo fato de não ter nenhuma região litorânea, mostra que esse esforço enorme pelo turismo não tem dado tanto resultado. É, porque na verdade são regiões já consolidadas. As regiões, né, região metropolitana. Cresceram o que tinha que crescer. É, já cresceram o que tinha que crescer. Porque nessas regiões, aqui é basicamente o efeito agronegócio. Enquanto o Brasil rico tem a ver com agronegócio, mas também tem a ver com petróleo, tem a ver com os polos industriais, né, Brasília com o setor público, aqui nesse caso é basicamente o agronegócio. É, eu estou vendo aqui os estados que aparecem, né. Volta o mapa de novo lá. Então, é Tocantins, Maranhão aparece. Sudo Maranhão está aí. Sudo Maranhão está aqui. Sudoeste, né. Sudoeste também. Balsas e Sambaíba. É, Mato Grosso, o centro. O oeste da Bahia. O oeste da Bahia. O oeste da Bahia. Sergipe, né, Maranhão de novo com a Cailândia. É, Mato Grosso, Sudeste, Rondonópolis e Santo Antônio do Leste. É, Mato Grosso com o diamante. Mato Grosso está muito, né, Diamantino, Nova Maringá. Ah, quer dizer, é a China, o Mato Grosso, né, a nossa China. Ah, e o boom é o boom, é o boom do agronegócio nesse período, né. Obviamente que uma atualização desse mapa, já, hoje, já implicaria numa desaceleração forte em função da queda dos preços dos principais produtos agrícolas. Com certeza, né, mas é a expressão disso, né, nitidamente, tanto Mato Grosso quanto essa região do chamado Mapito aí, que é o Maranhão, Piauí, Tocantins, o oeste da Bahia. Goiás, esse gameleira de Goiás, é soja? É, também. É, na região, é, região Sudeste, Goiânia, região de Catalão, aí tem também um pouco de investimento industrial, né, ali tem a Mitsubishi, né, que teve um impacto grande naquela região, mas, essencialmente, é, é só, não só o produto agrícola, mas a, a industrialização, né, agora mesmo a gente estava numa reunião onde, com toda a crise, é, a Sadia e a Perdigão acabaram de inaugurar as duas maiores plantas, né, da América Latina, na área de, na, de, de embutidos, né, de, de, de aves, suínos, uma em Lucas do, Lucas do Rio Verde e outra em Nova Mutum, duas cidades distantes, 100 quilômetros uma da outra, que está exatamente aqui nesse miolo do Mato Grosso, né, ou seja, apesar de toda a crise, o mundo vai continuar, tem que se alimentar, né, e o Brasil é um dos grandes fornecedores nessa área, então, é, vai decrescer de alguma forma, né, alguma coisa cai, mas tende a manter ainda muita vitalidade. Chama atenção também aqui, no Maranhão nós temos aqui, no Sudeste e Sudoeste do Maranhão, e no Sul do Maranhão, é, nós temos o Maranhão Chinês, em três áreas do Maranhão Chinês, e o Acre, que é, que é tido como estado de grande preservação ambiental, também manchas consideráveis nesse Brasil chinês. Então, como explica o Maranhão, que me parece que o Maranhão aqui também tem, tá ali, muito ligado à mineração, talvez, aqui no Sudoeste e no Sul Agricultura. Ali no... E no Acre, por exemplo. É, essa região de Balsas, por exemplo, lá no Maranhão. Balsas é sódio. O que é que tem? É sódio, né? É sódio. É o prolongamento do, 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 do fenômeno Mato Grossense e tal. Isso, e foi... Fronteira Agrícola. Barreiras na Bahia, foi subindo e chegou ali. Chegou ali. No caso do, ali do, do oeste do, do, do Maranhão propriamente, que é a região de Imperatriz, a Sailândia, ali já é um, um crescimento mais vinculado aos projetos da Vale, ali na região do Carajás. Sim. Marabá, né? Vai ver que a mancha avança pro Pará. Sim. Né? Aquela região do, de Marabá, Paragomia. E o leste no Maranhão? Ali o leste tem, é, 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 no lado mais à direita, essa mancha vermelha. Ali, 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 ali podem ser projetos de irrigação, tem, ó, tem algumas situações onde esse crescimento de neis tem muito a ver também com a base muito baixa, né? Isso é um lado também. Ah, tá, sim. Tá bem. Em algumas vezes, quando você tem a base muito baixa, você sai de um patamar muito reduzido, então qualquer crescimento, mas ali tem alguns projetos de irrigação, ali tá na bacia do Parnaíba, e tem também investimento em turismo, tá, né? Naquela, naquela região do delta do Parnaíba. E o Acre? O Acre, nesse caso aí, é principalmente pecuária. O Acre teve um avanço, por paradoxal que possa parecer, teve também investimentos, né, em atividades sustentáveis, né? Agora, nesse caso aí, é a pecuária que responde por esse crescimento. Teve um crescimento muito forte. Que era a Rondônia, né? A pecuária que tinha crescido, cresceu muito foi em Rondônia. Quer dizer que entrou o Acre pelo Acre também. É, agora recentemente tá entrando, tá entrando no Acre. Mas, professor, se o presidente Lula estivesse aqui nessa mesa, talvez ele me fizesse a seguinte pergunta. Professor Júlio Miragaia, o que é que nós temos de fazer para que todo o Brasil ganhe essa mancha de Brasil chinês? É, eu acho que tem uma, né, acho que é a combinação de duas coisas. O primeiro é aquilo que a gente já conversou aqui, investimento em infraestrutura. Eu acho que isso é essencial. O Brasil, felizmente, passou, acho que o PAC é... Nós temos o mapa aí, Brasil estagnado, nós temos aqui vários, Rio de Janeiro, né, vários municípios, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Espírito Santo, São Paulo, na região de São José dos Campos, São José dos Campos... Esse Brasil estagnado é que cresceu abaixo de zero. Esse Brasil estagnado, São Paulo, pois é, abaixo de zero. Pois é, o Pará, Rio de Janeiro, Paraíba, região de Sousa e Lastro, né, e Alagoas, União dos Palmares e Batequara. E Batequara. Dá para o senhor explicar um pouquinho aí esse Brasil estagnado? E não é difícil, né? Aqui, no caso, a gente vai ver uma mancha, primeiro uma mancha ali no semiárido, lá no Nordeste, né? Pegando parte do Ceará, Paraíba, um pedaço do Pernambuco, que é o caso que a gente já viu, né, a região pobre, se a gente for ver o cruzamento, uma região pobre e estagnada, né, a pior das situações. E, curiosamente, está exatamente ao longo, praticamente, de um dos eixos do projeto de integração de bacia. Então, do Conselho Federal de Economia e ao jornalista Davi Emerick, que participou conosco dessa entrevista. A você de casa, que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Agenda Econômica. Até lá.